Bom dia, boa tarde, boa noite família. Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem. Olha lá, avó, mãe, perla. Oi? Oi! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha lá, Gugu chegando. Família, já se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha aqui ó, pra vocês verem o que elas vão fazer agora. O que vocês vão fazer aí? Vai plantar. Vai plantar? Não tem melhor que a terra não é? É, não é plantar prantinha hoje. Não tem melhor que a terra não é? A semente. Foi a gente que trouxe. A gente que trouxe. Você é pinto? Mas vou pegar uma tijora? Eu sei onde dá essa tijora. Ah não, não tem a mão. O que é isso? Semente. Que abo de metro. Mas a semente é essa. Ah, é que abo. É. Que abo de metro, vocês conhecem, pessoal? Que abo de metro? Mãe, mas o de coelho, isso ali. Ah, vem, tem o cartãozinho. Deixa eu ver, vó. Vê aí, ó. Estica a mão aqui pra nós mostrar. Estica a mão ali, mãe. Vou mostrar pro pessoal. Ah, que abo de metro. Tem um buraco. Pode? Tá. Não vai pegar a terra não, pão. Segura, não perde. Ponto. Família, aqui. Segura e não perde, ó. Não pode perder. Segura e não perde. É meu? Perder, não ganha outro, não. É minha semente? É, só plantar. Aqui, mais três pra senhora. Eu vou ficar com uma só. A semente tá abaixo, pode ser. Não pode quebrar ela, tá? Não. É minha semente? Eu gosto de pôr na boca. Por quê? Ah, porque eu gosto, ó. Aqui a sementinha, ó. Eita. Mãe, não põe na boca. Pra prontar. Isso aí é coisa de coco, vó? É. É minha? É. É pra mim fazer um buraquinho? É. É pra mim fazer um buraquinho? Eu já vi que a buraquinha... Ele vai bem lá embaixo, no buraquinho. Ele pediu que pôr a unha pro pé, hein? Você já plantou o seu? Sim. Eu já plantou. Ele pediu que pôr a unha. Onde deu a unha? A terra tá tão solta aqui, tá saindo pro fundo do vaso. Vai pro água? Não, não vai pro água. Espera. Daqui a pouco vai, todo mundo junto. Mas a minha perita tá morrendo. A semente tá quase lá. Olha só. E ela vai quebrar. Aí vai rolar a aposta? Eita. É, mãe. Vai rolar a aposta? Mas eu colher... Mas eu colher a ponta da minha semente. Eu colher como? Mas vai ficar minha, cara. Foi tarde. É. Se o teu nascer primeiro, você vai ganhar um guaraná. E se o teu da vovó nascer primeiro, você que vai ter que dar o guaraná pra vovó. Como eu creio? Para a minha planta aquecer, vai ter que passar o guaraná pra mim. É. Para mim, eu vou lá... Eu ainda não plantei, né? Eu vou plantar agora. Eu colher a purga e patata. Mais dois... Olha o solzão que tá e a chuvinha caindo. Começando. Esse calorzão que tá fazendo. A mãe tá caprichando, ó. A avó, ela capricha, né? Eu moei ela. Já plantei ela molhada. Você já plantou a sua, mãe? Já. Já plantei. Ah, a minha também, você já plantei. A minha já plantei. Eu quero prontar a avó. E a mãe vai ter uma vantagem, né? É, porque ela tem três sementes. Vocês têm uma cada um. Eu vou pegar a avó assim. É semente. Mais terra. Não, não pode pôr mais terra, não. Só esse tanto aí tá bom. Senão, na hora de coar, a terra cai pra fora. É que o baldinho dela é grandão, ó. O bote dela é grandão. Aí, ó. Só destante terra. Se pôr mais, não nasce. Se pôr mais terra, não nasce, vô. Não. E na hora de coar também, sai e cai terra pra fora. Mas terra de cá e morre. Ali, ó, pôs uma semente só. É. A minha tá quase colada. Onde que é a doura? Boiô. Ela tá põe uma fibra de coco também, ó. Você vê, ela? Deixa ele pôr um pouquinho por cima, mãe. Pega um pouquinho e brelo. Eu também. Porque ele quer ganhar, vô. Eu também quero. Eu não conheço a isso da... Aí, eles querem fazer igual a vovó Cida. Eu também quero. O papai, mas pra mim foi só papai. Assim ou só? Isso. Isso. Tem molhada. Você plantou errado? Plantei errado, mas a vovó Cida tá plantando certo, mãe. Não, a vovó Cida tá plantando certo. Ganhou um voto. Voto secreto. Eu vou ser prefeito. Olha lá, ele tá procurando ali pra fazer igual a senhora, avó. Ele já achou e já pôs. Ele já achou, pôs a semente no coco. Mas vai cedo. E agora... Olha lá. Então você prefeita. Ganhou um voto. Sega. 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 Não, tem que plantar tudo. Vou pôr o teu aqui perto e dá um voto, tá? Não, vai mohar depois lá. Então põe o seu aí no chão, Fih. Você terminou? É, você já terminou. Pera, mas que escopinho aqui? Esse é o da Pérola, aquele ali é o teu. A Pérola fez de rato? Não, fez bonito. De onde? A Pérola fez igual a vovó do Pipiu e você fez igual a vovó do Coicó, hein? Aqui no vaso é a mesma, ela fez igual a fé. E o Gugu fez igual. Não é falta vaso? É, é. Vai faltar vaso? Vai serra! Nunca que ela tá... Agora esse aqui é o pranto sem o coelho, né? Agora esse aqui é o pranto sem o... Sem coelho. Vamos ver se vai dar certo. Não vai dar, eu acho. Esse aqui é o seu... A esboca corta muito foco. Refrescou aí, ó. Fogou o fogo. 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 A última semente. A mãe vai ter três, eu um, o homem um e o homem um. Eu vou coelho. Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Vai ganhar o guaraná e vai dar um golinho pra vovó. Eu tô o cucu. Vai tá... Eu tô escolar, sabe por quê? Ah, não. Eu tô escolar. Esse aqui tá estranhado. Vai ser... Esse aqui é café. Nossa Senhora. Ele não tá em buraco. É o que que eu vou guardar. Sete colas da minha mãe. Filho, eu comparei. Só duas que eu vou guardar. É o que eu vou guardar. Não, você vai plantar de novo. Só, só, só. Beber, comer. Beber, comer. Barra, febre. Ah, ah, ah. Eu vou coelhar de tudo, né? É, você vai ganhar de tudo. Se não vai ter que ir por cima. Eu fui lá pro meu papai. Acredito caiu o quê? Porque o papai só ama... É dor. É dor. É dor. É gostado. Vamos levar lá? Vamos. O daqui é o meu? É o meu que eu vou levar. Eu vou levar o meu. Vai dar teijão de minhocos. É porque o meu que comia. Vou levar o nome da senhora, tá? Tá. Ah, mas o que é esse ali? Não dá, vovó. Ainda vai molhar lá. Agora tem que jogar lá com cuidado. O que eu posso pôr pra baixo, tia? O que eu posso pôr pra baixo, tia? Ela já pôs água na dela. Minha planta, minha planta, minha planta bebeu toda a água. É? Eu fiz água pra ela beber? A senhora bebeu toda essa água aqui, ó. Foi na frente? Qual? Esse aqui, ó. Pequeno. É o meu que. É. Aqui, ó. Cuidado aí, cuidado aí. Mas o meu... O meu... O meu... Olha ali como a tamancinha, olha. A mamãe e os dois filhotes, ó. Que gracinha. Tá avançado aí. Esse que é a mamãe? É pardal, mãe? Não, o canarinho. Olha lá, gente. Eles andam ali igual os pintinhos mesmo. Igual a semente, né? Não. O telhão nem tá nascendo. O telhão já nasce depois. Ó, papai. Mas ela não que tá com ela agora pra você não, sabe por quê? Olha ali, nem dá. Vai ser a planta arco-íris? Não tá nascendo. Você viu? A planta arco-íris. Ó, que linda. E aqui um cachinho vindo, ó. Né? As orquídeas já tão lindas. Aqui, tá quase morrendo aqui, ó. Das roseiras, das rosas. Tem duas aqui? Só duas. Tá quase morrendo. Essa aqui, olha. Do buquê de rosas que nós fizemos pra vó Cida, tem duas aqui nascendo. Vai ficar bom, então. Pelo menos duas das doze pegar. Se essas duas pegar, ó. Guerreiros. Né? E essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. O quê? Mostrar pro pessoal. Esse aqui eu não sei se... Os outros... Você lembra que era três? Ah. Não tinha pegado, né? Ah, sim. Olha lá. Não pegou. Mas deu dois cachos de semente, ó. Então deixa ela secar pra gente plantar semente. Quem sabe... É aquele que tava no meio? É aquele que parecia mini lírio. Olha aqui, o outro não... Olha aí, ó. Deu também um cachinho, né? Esse aqui até sumiu daqui já. Tô junto aqui, pra não perder. Né? Mas é isso. Quer fazer tchau pro pessoal? Ela tá jogando água lá, ó. Falar tchau pro pessoal, mãe. É isso aí, pessoal. De quem que vai nascer primeiro? Das crianças ou das vovós? As crianças e mamãe, ó. As crianças e mamãe. Um beijo pra vocês. Um beijo, um abraço. E uma terça-feira linda. Amém. E bora pra mais serviço. Um beijo pra vocês.